O que o PEP irá fazer, exatamente como o ministro Sérgio Conceição, uma análise ao jogo que foi o jogo 200 do PEPA ao serviço também do Porto de Força PEP? Bem, eu acho que nós procuramos fazer aquilo que o nosso treinador nos pediu. Preparamos bem esse jogo para não deixar esse jogo interior do Liverpool ser tão forte. Conseguimos isso durante muito tempo do jogo. Na primeira parte tivemos algumas ocasiões de golo para poder concretizar, não fomos felizes. Tomamos aí algumas opções na hora de finalizar, poderíamos ter marcado o golo, mas a gente procurou fazer aquilo que o nosso treinador nos pediu. Fico feliz de poder fazer o meu jogo 200, mas ao mesmo tempo triste por ser derrotado. Mas a equipa procurou sempre fazer aquilo que o nosso treinador nos pediu e dificultar bastante o trabalho do Liverpool. Ok. Ana Luísa, creio também que há uma questão do jornal do jogo para o PEP, certo? Sim. Olá, PEP. Boa noite. Olá, boa noite. Pode explicar-me um bocadinho melhor o que aconteceu ali naquele momento em que sente que já não tem capacidade para continuar? Foi ali um esticão ou foi uma dor que foi crescendo ao longo do jogo? Olha, eu vim com a lesão segunda-feira, hoje faz praticamente uma semana, mas tinha sentido na terça para quarta-feira uma lesão. Estive parado, estive a trabalhar muito forte para poder voltar o mais rápido possível. Sabíamos e eu, particularmente, tentei dar o meu melhor para poder ajudar a minha equipa. Infelizmente, não pude terminar o jogo. Nesse lance, não foi nesse lance que eu tinha sentido, foi um lance muito atrás, mais ou menos uns dois, três minutos atrás que eu tinha sentido no meu campo. E pronto, estava a tentar ali forçar para ver se diminuiu um pouco a dor, mas infelizmente não veio acontecer e pedi a substituição. Ok, creio que não há mais nenhuma questão. Obrigado a todos, PEP. Tá, obrigado. Obrigado. Olha os teus aí. Amém, amém.